O corpo em avançado estado de decomposição é localizado na Serra da Petrovina, isso lá na saída de Rondonópolis, é quem vai para Goiás. A suspeita é de que a vítima tenha sido jogada no local, ou seja, que o corpo tenha sido desovado. O repórter Robson Moraes é quem traz os detalhes, confira. Reportagem exclusiva, as imagens são de Varley Córdoba do portal Agora MT. Mistério e uma cena macabra. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e, por isso, a identificação da vítima não foi possível. Também não foram localizados ferimentos de arma de fogo ou arma branca. Apenas a informação de que o homem teria sido jogado da ponte, do alto da serra, cerca de 32 metros de altura. Para chegar ao local exato, os homens do corpo de bombeiros precisaram utilizar cordas e a técnica do rapel, descendo com a prancha para depois subirem com o corpo. Tudo preparado, as equipes deslocaram. O local era de difícil acesso. Depois o corpo foi trazido para cima. Já na pista, polícia civil e os peritos da Politec aguardavam para dar início aos trabalhos. Ainda segundo as informações, uma denúncia anônima levou as equipes ao local exato onde o corpo se encontrava. Sem identificação, o corpo foi encaminhado pela Politec ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames mais detalhados. A partir daí, a Polícia Judiciária Civil deverá abrir um inquérito para dar início às investigações, saber quem é a vítima e o que pode ter acontecido. A Serra da Petrovina é uma região, para quem transita por ali, perigosíssima. Muitos acidentes já acontecendo nesse local. E aí, exatamente, tem essa passagem, uma espécie de viaduto, que lembra muito ali o Portano Inferno de Chapada. É bem parecido. Olha o tamanho da ribanceira. E o corpo foi desovado lá. E como disse o nosso querido repórter aí, lá da região de Andorópolis, ainda não há a identificação do corpo desta vítima. Vamos aguardar, porque de acordo com a Polícia Civil, o corpo em avançado estado de decomposição pode ser de um caminhoneiro que está desaparecido desde o final do mês passado. O motorista veio da cidade de Comodoro, no norte do estado, para transportar um carregamento de fertilizantes em Rondonópolis. Ele foi roubado em seguida. A carreta foi encontrada no dia 28 de fevereiro, sabe onde? Lá em Campo Verde, já aqui na região sul, né? Com o suspeito que estava com a carreta, foram encontrados o aparelho celular e um cartão bancário do motorista desaparecido. O Instituto Médico Legal de Rondonópolis vai tentar a identificação do corpo pelas impressões digitais. Caso não seja possível, será realizada a coleta de material de familiares para o exame de DNA.